Vincenzo Dalicani, negócio é o seguinte cara, primeira fase do Paranaense acabou, o Atlético termina em primeiro, 7 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 17 gols a favor, 5 gols contra apenas, 25 pontos, líder, invicto, o Atlético testa 31 jogadores diferentes, o período de testa acontece da forma que o Atlético falou que ia acontecer, Alex Leitão inclusive fez até um tweet falando sobre isso, 31 atletas utilizados, alguns testes feitos, alguns jogadores descobertos, algumas outras constatações que a gente já tinha, e contratações novas chegando, com o Lucas Giorgio fazendo gol, o Mastriani fazendo gol, o ótimo Léo Godoy fazendo uma ótima estreia, e um baita zagueiro no Léo Gamarra, eu ia falar Léo Gamarra, fazendo um baita, Léo Gamarra, não é Léo Pereira, é Gamarra, e também Felipinho, que foi uma grata surpresa. Com tudo isso em mãos, como você avaliou o primeiro turno de Juan Carlos Ossorio? Juan Carlos Ossorio, viu a evolução em Juan Carlos Ossorio? Viu a evolução em Juan Carlos Ossorio? 20 anos da Alicane. Cara, eu acho que dá pra gente pensar de duas maneiras nessa evolução do Atlético, porque contra os times de maior competição, contra os adversários mais bem qualificados, o Atlético não mostrou evolução. O Atlético ainda é um time contra os adversários mais complexos de enfrentar, que não demonstra tanta ideia de jogo, tanta variação, tanta coisa que vai fazer o time brigar realmente na temporada de 2024. Agora, eu queria fazer um recorte nessa linha do tempo nosso. O trabalho evolui do Clássico Atletiba para a partida contra o São Joséense, e aí eu queria colocar um fator importantíssimo. Pela primeira vez na temporada, o Atlético teve uma semana para treinar. Desde o início da pré-temporada do Atlético, e aí do início dos jogos lá contra o András na Vila Capanema, o Atlético não havia tido uma semana inteira de preparação. Claro, não foi uma semana inteira de treinamento, o time se reapresentou só na quarta-feira, mas é uma questão importantíssima. A comissão pode sentar, conversar, debater algumas ideias, ter ideias novas de jogo, e eu acho que é algo que tem mudado, ou pelo menos mudou, para essa partida contra o São Joséense um pouquinho, no jeito do Atlético jogar. Isso por quê? E aí também tem as características dos jogadores que devem se levar em conta, claro, mas o lado direito foi muito mais explorado. O Léo Godói, por exemplo, por característica, traz isso. O Romeu Benítez e o Jadri se entenderam e se entenderam muito bem, inverteram em vários momentos, de meia e ala esquerda. O Jadri começa na ala, o Benítez com o meia, eles invertem, depois invertem de novo. Do lado direito é interessante ver essa dinâmica do Christian com o Léo Godói, e por vezes o Christian lançando o Léo Godói, e por vezes o Léo Godói lançando o Christian. O Léo Godói se tornando meio-campista e o Christian se tornando ala. Então é muito interessante ver isso, isso não era tão comum assim. E aí um ponto que também é interessante, o Atlético batia escanteios curtos a todo momento nas outras partidas da temporada. Nessa construção joseense, deu pra ver mais escanteios batidos direto pra dentro da grande área, com o Jadri sendo esse cara que bate os escanteios principalmente. Então talvez possa ser algo que mudou na ideia do Juan Carlos Osorio. Agora, uma questão é certa, o Atlético está evoluindo. Contra os times piores, menos preparados, o Atlético consegue fazer bons jogos. Principalmente dentro da Arena da Baixada, jogo contra o Cascavel e jogo contra o PSTC como grandes exemplos nos dois. Não são os dois piores times porque não foram os dois que caíram, mas são um dos dois piores times do campeonato paranaense. Então o Atlético conseguiu fazer bons jogos contra esses times. Tem uma ideia de jogo definida, tem que começar a executar melhor. E aí você citou os reforços, os reforços vão ter muito papel. Com o Léo Godói, com o Felipinho, com o Mastriani, e aí com o Bruno Zappelli titular, com o Lucas Esquivel, que vai passar por uma recuperação, mas deve estar à disposição pro início da temporada dos jogos que realmente importam da temporada do Atlético. Aí eu vejo uma evolução enorme nesse time, uma possibilidade pelo menos. Mas a ideia de jogo é legal, quero ver se o Osorio vai conseguir executar essa ideia de jogo. Sabe o que é bacana? Porque a gente estava especulando muito, né, Vintinha Azul? Ah, chegado o Léo Godói, o Esquivel voltando, como que esse time vai jogar? Será que o Felipinho vai conseguir chegar e realmente jogar o futebol que credenciou ele como o melhor volante da Série B? Tudo se provou que sim. Até agora, os três primeiros jogos do Felipinho foram excelentes. O jogo de estreia do Léo Godói foi muito bom também. Achei que faltou o gol ou assistência ali, que ele chegou muito próximo de dar, hein, cara? Assim, ó, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Então, assim, gostei muito do teu argumento, tá? Eu até vinha com um aqui, mas gostei bastante do teu argumento aqui. Eu acho que o recorte pós-Atletiba, com a primeira semana de trabalho propriamente dita, foi positivo. Apesar de um adversário frágil, o Atlético criou muito, mostrou um repertório diferente com chutes de média distância, os escanteios, como você bem comentou, foram legais. A gente viu o Romeu Benítez pela ponta muito incisivo, muito agudo, ponta que a gente não tinha antes, né? Então, a gente vê uma diferença no futebol do próprio Coelho entrando nesse último jogo, diferente do que o Coelho faz ultimamente, que é só jogar pra linha de fundo e cruzar, ou tentar fazer aquele cruzamento anterior, né? Que ele, antes de chegar ali na intermediária ofensiva, ele já cruzava. Agora ele indo pra dentro. Ele tenta três jogadas indo pra dentro da área mesmo, que é o que, na minha opinião, o ponta tem que fazer. Ele tem que buscar esse um contra um, tem que buscar a falta, o pênalti, ou até a assistência, o gol, né? Tem que ser ofensivo nesse nível. Então, o Coelho foi agraciado com uma belíssima jogada, com assistência. Romeu Benítez, pra mim, junto com o Felipinho e junto com o Jader, os melhores em campo também. Então, a gente só acha que sim, nós vemos uma evolução. Agora o ponto é, a gente deixa de falar de evolução. A gente vai falar agora em consistência. O Atlético nos jogos mata-mata conseguirá manter a consistência dos jogos que ele fez na etapa classificatória? Agora, veremos agora. Mas, assim, mantenho a minha confiança alta. Mantenho. Ainda acho que o Atlético pode testar outras opções, como o Lucas Esquivel quando voltar. Eu acho que o próprio Marcão é um zagueiro que vai ser bem testado. O Luan Patrick está sendo testado agora também. O Atlético vai formando e elevando o nível do seu elenco. Acho que a gente tem um caminho positivo por aí. Não sei se você concorda, mas acho que estamos num caminho legal. É, eu concordo. Acho que é um potencial, um trabalho com bastante potencial. E é para destacar a comissão do Atlético também. Desde o ano passado, o Atlético, depois de uma semana inteira de preparação, tem suas melhores atuações. Por exemplo, Grêmio na Arena do Grêmio. 2x1 para o Atlético, um grande jogo do Atlético. Flamengo lá em Cariacica. Também um jogo depois de data FIFA. Uma semana, mais de uma semana, 11 dias para trabalhar. 3x0 num dos melhores jogos da temporada. Então, é uma comissão que sabe trabalhar quando tem tempo para trabalhar. E que talvez acabe se atrapalhando um pouquinho quando não há esse tempo de trabalho. Quando não consegue fazer treinamentos em sequência. Então, é interessante ver esse ponto também. Vamos ver como vai ser para 2024. Mas 2023 mostrou esse lado também da comissão do Atlético, né, cara? Muito bem. 20 anos. Tretz responde, sempre respondendo a pergunta do clube de membros. Que é a e-coach que está no meu lado da tela. Então, caso você queira ser o sócio da Tretz aqui, né? Você pode fazer tanto pelo YouTube quanto pelo Pix aqui direto no QR Code. Ou mandar uma mensaginha para nós no Instagram oficial que a gente responde por lá. Sempre mandem caso você queira entrar ou já tenha feito, não conseguiu entrar. A gente ajuda você por lá. Querido, tamo junto? Vamos nessa? Valeu, tamo junto. Tá falado. Vamos lá. Tamo junto, tá falado. Eu vou... A gente vai fazer até uma dobradinha, tá? Eu vou falar o tamo junto, você vai falar o tá falado nos próximos. Tamo junto, tá falado. Eu vou falar o teu 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 Tchau, tchau.